Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como subir na invertida sobre a cabeça. Bom, o que é uma invertida? Uma invertida é uma postura onde a gente coloca o nosso coração acima da cabeça. Então até mesmo o próprio Adomukha, que é o cachorro olhando para baixo, também é considerado como uma invertida. Só que a invertida que eu vou falar hoje é a chamada Sishasana, que é a invertida sobre a cabeça, aquela postura que é super conhecida nas redes sociais e que muita gente quer praticar. Só que tem um porém, essa é uma postura avançada. E antes de você assistir esse vídeo e ver para subir na invertida, preste atenção em alguns pontos para ver se está tudo ok, para você não correr o risco de lesão. A primeira coisa é, se você tem alguma hérnia na cervical ou algum problema no seu pescoço, você não pode executar essa postura porque corre o risco de você comprimir ainda mais as suas vértebras e ter um problema muito sério. Existem outras invertidas que você pode fazer e ter o mesmo benefício. Por isso não se preocupe se você não precisar fazer essa. Tem outras variações. E se você quiser que eu fale dessas variações, deixa aqui embaixo nos comentários também que eu faço um vídeo sobre. Mas vamos lá, quais que são os benefícios da invertida, né? A prática da invertida tem vários benefícios, como, por exemplo, ela fortalece a musculatura de todo o nosso corpo, né? Principalmente dos membros superiores e core. Também facilita o retorno do sangue venoso para as pernas e também ativa a circulação dos nossos tecidos faciais. E até por isso que dizem que traz clareza mental, né? Porque o coração fica acima da nossa cabeça e traz essa clareza, traz essa iluminação. Outro ponto que é importante você saber antes de querer praticar a invertida sobre a cabeça é a sua força e a flexibilidade. Flexibilidade é importante porque quando você for caminhar com as suas pernas em direção ao tronco para então elevar e subir na invertida, você precisa de uma flexibilidade para conseguir fazer isso e não curvar a sua coluna. Um pouquinho de prática já vai te ajudar. Agora, o outro ponto que eu considero até mais importante é a força. Força principalmente nos seus braços, nos membros superiores. Por quê? Muita gente acha que a invertida sobre a cabeça tem peso na cabeça. Mas, na verdade, não tem. A gente só apoia o topo da cabeça no solo, mas todo o peso fica nos seus braços e nos seus ombros. Isso protege a sua cervical e a sua cabeça. Se você colocar peso ali, mesmo que você não tenha nenhum problema, você pode desenvolver. E já aconteceu, inclusive, com uma pessoa que eu conheço que foi praticar a invertida sem trabalhar força, flexibilidade, teve um problema cervical e nunca mais pode praticar. Eu não quero dar medo em vocês aqui, mas eu só quero que vocês tenham bastante noção de que essa é uma postura mais complexa do que aparenta e que precisa, sim, trabalhar um pouco do seu corpo antes de subir. Tá, Gabi, como que eu sei se eu tenho essa força nos meus braços, né? Um bom parâmetro pra você ter é a prancha alta. A prancha alta, que é o Kumbha Kassana. Se você consegue ficar por, no mínimo, dois minutos na prancha tranquilamente, você provavelmente já tem essa força nos braços e pode subir. Essa postura aqui, ó. Essa postura da prancha, então, já te dá um indicador se você tá ou não com força o suficiente, tanto nos seus braços e também no seu core, né? Abdômen e glúteo, pra conseguir subir na invertida. Sabendo de tudo isso, então, agora a gente vai pra nossa prática. Como que, então, tenho a força, a flexibilidade, não tenho nenhuma condição física que vá me impossibilitar, como é que eu subo na invertida? Primeira coisa é, você não sobe na invertida no início da sua prática. É sempre importante saber que você tem que fazer, pelo menos, um aquecimento prévio, né? Não sai fazendo do nada, porque isso pode te causar lesão. Até isso serve pra qualquer tipo de postura avançada. Geralmente, as posturas invertidas são feitas no final da prática. Então, vamos levar em consideração de que eu já tô aquecida, né? Eu já fiz a minha prática de hoje. Então, como que a gente sobe? Primeira coisa pra subir na invertida é distância dos braços. A gente vai medir aqui a distância de um antebraço. Coloca uma mão no cotovelo, uma mão no outro, e aí abre, fica esse triângulo. Esse vai ser onde a gente vai encaixar a nossa cabeça. É bem importante que você não abra o seu braço quando for apoiar, que é uma coisa bem comum de fazer, porque vai acabar te desequilibrando e pode muito trazer o peso pro pescoço, o que a gente não quer de jeito nenhum. Então, vamos lá. Mediu aqui a distância dos antebraços, fez um triângulo, e aqui nesse triângulo você vai entrelaçar os seus dedos. Esses seus dedos vão aqui atrás da sua cabeça, porque você vai apoiar, é só encostar, né? Não é um apoio, não coloca peso. O topo da sua cabeça no chão. Então, vamos mostrar aqui. Colocou no chão, mediu a distância dos antebraços, abriu no triângulo, fechou, entrelaçou os dedos, deixa bem firme, cuidado pra não abrir. Agora, encaixa a sua cabeça, a mão aqui atrás do pescoço, encaixou o topo da cabeça. Lembrando que o peso é nos braços, a cabeça fica solta, é só um leve apoio, não tem peso ali. Depois daqui, levanta o quadril pra cima com a ajuda dos pés. A gente coloca ali, os dedos dos pés, empurra o chão e sobe o quadril pra cima. Aqui é o primeiro passo. Aqui você pode ir caminhando um pouquinho, por isso que precisa da flexibilidade, viu? Porque você vai caminhar em direção ao seu tronco. E vai sentindo aqui, começa sem querer subir. Vai sentindo o peso nos braços, tirando bem o peso dos braços, ajustando a postura. Se precisar, desce, compensa na postura da criança, relaxa um pouco. e vai, então, treinando essa primeira parte, pra realmente sentir como que é o peso nessa postura. Porque é uma postura super diferente, né? Principalmente pra iniciante, pode ser muito difícil de ficar de cabeça pra baixo, colocar o peso ali nos braços, sem botar peso na cabeça. Então, essa é a primeira parte. Paradinho, né? Só pra testar é muito importante. E se você já fez essa primeira parte, então vamos pra segunda parte. A segunda parte é a gente começar a acostumar subindo as nossas pernas, porém com a ajuda da parede. Eu gosto muito de usar a parede pra realmente te ajudar, pra dar esse apoio no início. Então, eu vou botar o tapetinho ali. Então, a primeira coisa aqui na parede, mede a distância da sua perna. Mediu aqui. É nesse ponto que eu vou ficar, então. Esse ponto vai ao seu braço. Aí, mediu a distância dos antebraços, abriu no triângulo, entrelaçou os dedos, encaixou a cabeça, subiu. Aqui, você pode ir caminhando com as pernas na parede e ficar aqui. Fica nesse ponto. Experimente tirar bem o peso. Percebe, ó. Quando eu afasto os ombros, eu posso ficar assim e ficar fazendo pressão ou eu posso tentar ir afastando os meus ombros. Botar total o peso aqui. Aqui, a gente vai, então, acostumando com mais peso nos nossos braços. Depois que você já tá acostumando, você pode ir levantando a sua perna. Então, entrou aqui. Tá aqui, né? Você pode levantar uma perna e aí vai tirando, ó. Tirando aos poucos. Desce. Levanta a outra. E volta. Tudo bem, lentamente. E no final, sempre, postura da criança. Compensa. Depois que você já tá testando o peso na cabeça, já se tem seguro com a parede e agora, não, eu quero aprender a subir sem apoio. Eu vou te mostrar, então, a última parte que é pra gente subir na invertida sem auxílio da parede. Volta pro tapetinho aqui. Lembra sempre, primeiro passo. Mediu a distância dos antebraços. Abriu, entrelaçou. posicionou a cabeça aqui. Ajustou o pé lá atrás. Subiu. Daqui, então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a caminhar com os nossos pés em direção ao tronco. Por isso, precisa da flexibilidade, viu? Porque senão, a gente vai curvando a coluna. Quando você for caminhando, cuidado pra não trazer o peso pra cabeça e pra não tensionar os ombros. Quando chegou no máximo, aqui, você vai tirar primeiro uma perna. Tira uma perna. e quando sentir a força bem no core, no abdômen, você vai e tira outra. Você pode não conseguir na primeira vez. Ó, que tem que fazer esse movimento aqui, ó. Então, caminhou, tirou uma perna, tira a segunda. Fica aqui. Fica aqui. E aí, lentamente, percebe o movimento do meu quadril. E só agora, você começa a esticar a perna. Vai esticando lentamente. E aqui, você estabiliza. Força nos braços, relaxa os ombros. abdômen contraído, pernas ativas, glúteos, todo o corpo ativo. Pra retornar, da mesma forma que entrou. Desce, vai voltando, volta uma, volta duas, e compensa. Sempre na postura da criança. Sempre tem que fazer uma compensação depois da invertida. E é assim que a gente sobe na invertida. Uma coisa muito legal de treinar também, pra ter mais segurança ainda, é a cambalhota. Porque quando você tá ali em cima, pode acabar se desequilibrando. E o jeito certo de cair é colocando o queixo no peito. Pra não machucar. Então, se você sentiu que vai cair, já vai treinando a cambalhota pra não correr nenhum risco de lesão. Então, toma todos esses cuidados. Segue o passo a passo que eu falei nesse vídeo aqui, que aí você tem muito mais chances de fazer essa postura com segurança e conseguir fazer sempre, né? Que é isso que a gente quer. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei fazer um vídeo bem passo a passo pra que vocês pratiquem com segurança e consigam executar essa postura aí na casa de vocês. Se tiver algum vídeo específico que vocês queiram que eu fale, ou alguma outra postura, ou algum outro tipo de invertida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar seu like, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que a gente tem vídeo toda segunda, quarta, sexta e até a próxima. Namastê.